Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GameTV. E eu começo falando sobre um dos exclusivos de peso do Playstation 4 para o ano que vem, Uncharted 4. A Sony divulgou a data de lançamento da beta do multiplayer do game. Ela começa no dia 4 de dezembro e vai até o dia 13 de dezembro. Vale lembrar que a galera que comprou a coletânea de Nathan Drake Collection tem acesso garantido a essa beta fechada. E outra data revelada foi do aguardadíssimo Street Fighter V. O game chega em 16 de fevereiro de 2016. Além disso, foram revelados planos da Capcom de adicionar mais lutadores ao elenco inicial do game, que vai ser de 16 lutadores. Esse número deve aumentar para 22 até o final do ano que vem. Mas relaxa que eles vão ser gratuitos. Para finalizar, eles anunciaram um novo lutador confirmado para o elenco inicial, o veterano na franquia, Dalsim. Música E um dos grandes sucessos inesperados do Playstation 4 nesse ano recebeu uma novidade. Eu tô falando do Until Dawn. O game vai ganhar uma espécie de DLC chamada Until Dawn Rush of Blood. O destaque desse conteúdo adicional vai para a compatibilidade com o Playstation VR, o óculos de realidade virtual da Sony. Infelizmente nenhum vídeo foi divulgado, apenas essas imagens por enquanto. E esse foi mais um Game TV. Para continuar ligado no programa e no mundo dos games, basta entrar no nosso site, que é o gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau! Música